Eu tava aqui pensando, tava tentando encontrar uma resposta mais simples pra pergunta o que um Aston Martin é pra você? Bom, o que você sente ao ver um Aston? Pra mim, ele é um carro elegante, despretensioso, com um rugido estrondoso, como o de um dragão cuspidor de fogo. É um carro que nunca foi domado por ninguém. É um carro muito bonito, com um visual bem refinado. Mas lá no fundo, eu ainda tenho medo do que esse monstro aqui pode fazer se eu tirar ele da coleira. No começo da vida, a Bumford Martin construía carros para corridas e para quebrar recordes. E foi muito bem sucedida nas duas coisas. Em 1922, eles correram com dois carros no Grande Prêmio Francês e quebraram dez recordes mundiais em Brooklands. Mas a brincadeira era cara. Em 1926, a Aston Martin já tinha falido duas vezes. E ambos os fundadores já tinham deixado. A companhia foi salva por investidores, com Bert Bertelli sendo o diretor técnico e designer de todos os novos modelos da Aston Martin. Os carros da era Bertelli eram lindos. E o meu velho amigo, Nick Mason, concorda. Olha, durante os anos eu tive, eu devo ter tido 20 Astons, eu acho. Eu ainda vejo eles como um tipo perfeito de carro de corrida histórico. O visual é incrível e a dirigibilidade também. Na verdade, eles são uma das melhores marcas de esportivos de todos os tempos. É. A Aston Martin ganhou sua fama nas corridas e então é por aí que eu vou começar. Encontrei o carro que tem o histórico mais bem sucedido de todos os Astons nas corridas. O Red Dragon. Eu até convenci seus donos a me deixar dar uma volta com ele. Uh, cara, muito bom. O especialista na era Bertelli, Robert Blackwell, vai me acompanhar para garantir que eu me comporte bem. Liga. Oh, essa fera tá viva. Que ronco lindo. Esse carro não é pra quem tem coração fraco. Não mesmo. Ele é tipo uma supermodelo com um soco inglês. Esse Aston Martin tem um motor quatro cilindros de dois litros e pode chegar a 210 quilômetros por hora. Beleza! Valeu! Aqui estamos nós, nesse fantástico Red Dragon 1936. Le Mans, a Mille Miglia, Spa, Grand Prix, ele já correu em todas elas. E com uma história tão especial assim, o Red Dragon foi vendido por exorbitantes 2,2 milhões de dólares. Esse carro aqui é fantástico, meu filho. É absolutamente maravilhoso. Mas eu tenho que admitir que pensar no preço dele tá começando a me afetar um pouquinho. Aston Martin's pré-guerra são uma raridade. A Aston só fez cerca de 680 deles. Mas o fato de tantos deles ainda estarem vivos é uma verdadeira prova de sua qualidade. O Bert Bertelli era o dono e engenheiro da Aston. Sim. E seu irmão Henrico fazia as carrocerias. Então as carrocerias eram italianas e os engenheiros também. É verdade. Ele projetava elas, não é? Os italianos deixaram os carros sexy. Muito sexy, pra falar a verdade. Quem imaginaria que esse ícone britânico tinha tantas influências italianas? Eu ficaria andando nesse carro o dia todo! Mas infelizmente eu tenho que ir pra próxima parada dessa jornada e tenho que dizer adeus a essa belezinha. Escutem isso. Que demais! Que belo carro, gente! Esse Aston Red Dragon é maravilhoso. Com toda certeza esse aqui é realmente o carro mais fantástico que eu já pilotei em toda a minha vida. Nem sei o que dizer além de muito obrigado. Eu não tenho nem palavras pra descrever como foi bom andar nesse carro.